Intelectuais de esquerda não são pessoas normais, eles são psicopatas. Todos os movimentos conduzidos pelo comunismo mundial são movimentos conduzidos por líderes psicopatas. Toda a manifestação desses movimentos, a coordenação, a forma de atuação do movimento é conduzido em cima da mentalidade psicopática. O que é um psicopata? Um psicopata não é um doente mental, muito ao contrário. Um psicopata é um indivíduo no seu pleno juízo que simplesmente não tem um fator, ele não tem emoção. Isto é comprovado cientificamente, ele é desprovido de carga emocional, ele é razão pura. E ele tem um pleno e total domínio da sua capacidade de raciocínio. Um indivíduo que é desprovido de emoção e é completamente, uma vez que você suprime a emoção do corpo humano, o homem é raciocínio puro. Eles são indivíduos que raciocinam muitíssimo bem, são frios, calculistas. Claro, retire a carga da emoção e do sentimento de um ser humano, o que restar é um psicopata. Este livro aqui, desta médica, explica precisamente o que é um psicopata. Este livro aqui, que não é científico, é o relato de uma mãe aonde o seu filho, Kevin, era um psicopata. Este livro é impressionante porque o filho dela planeja, durante dez anos seguidos, o assassinato da família e da escola como um todo. Foi um caso dramático nos Estados Unidos. Assim como esse, existem inúmeros. Muito bem. Como é que funciona a mentalidade psicopática? Baseada em cima da razão. Para este psicopata, a mentira não é um erro e não é um engano. Muito pelo contrário. Todos os argumentos que a mente pode criar, intelectualmente, para encontrar os caminhos, para atingir o seu objetivo, serão utilizados. Para aquele que é normal, portanto que não é psicopata, e que é regido por uma mentalidade religiosa, ou dentro do escopo da mentalidade ocidental cristã, para este indivíduo, por exemplo, mentir é uma coisa moralmente incorreta. Isso não acontece com psicopata. A mentalidade revolucionária é invertida. Invertida. Mesmo se o Brasil não entender isto, nós não conseguiremos combater o movimento comunista já instalado dentro do Brasil, e nem tampouco a doutrinação comunista que vem pela via ideológica escolar. A mentalidade revolucionária é invertida. Isto significa que esta mentalidade é, por essência e natureza, mentirosa, agressiva e dissimulada. A quantidade de vezes que o Lula mente, mente, publicamente, e vejam vocês que ele não tem o menor traço facial, a pupila dele não dilata, não acontece absolutamente nada na expressão facial dele. José Dirceu, José Genuíno, Dilma Rousseff, Stalin, Marx, Lenin, Mao Tse Tung, Fidel Castro, se você pegar Marilena Schaui, se você pegar todos esses psicopatas, não é? O que acontece? Com esta mentalidade revolucionária, eles são feitos, preparados, tecidos, urdidos, exatamente para mentir. Vladimir Putin, Alexandre Duguin, Olavo de Carvalho, por exemplo, num outro livro, chamado Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, em que ele faz um debate entre ele e o Alexandre Duguin, ele mostra toda a mentalidade revolucionária de Alexandre Duguin, e as mentiras inúmeras que ele conta. Ele desmonta uma por uma. Até que chega um ponto que Alexandre Duguin fala, se eu soubesse que o senhor Olavo era desta forma, eu não teria aceitado este debate. Claro, ele foi desmascarado. Então, eu entendo o seguinte. Ponto vital para você lidar com um psicopata comunista. E todos os comunistas são psicopatas. Aquele que não é, todos os que assumem cargo de chefia são. São escolhidos precisamente porque são psicopatas. Portanto, as principais lideranças são psicopatas. O movimento que vem abaixo, aquele que vai sempre liderar alguma coisa, é o que tem mais característica psicopática. Se eles não são clinicamente psicopatas, os grupos dos movimentos abaixo, eles são treinados dentro da mentalidade psicopática. Isso resulta, por exemplo, num comportamento estereoforme, completamente distorcido, em que a realidade que você apresenta, portanto, normal com argumento lógico, não funciona com esta gente. É isso que é preciso entender realmente com seriedade. Um psicopata e um movimento de psicopatas, portanto, todos os movimentos comunistas, são preparados para mentir, serem agressivos e serem dissimulados. Destaída, entenda que sempre, 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 um comunista mentirá para você. Porque mentir faz parte do processo objetivo da mentalidade psicopática para que ele alcance o objetivo dele. É você que é normal que tem senso de moral e de ética. Psicopata não tem isto. Portanto, o nosso parâmetro ocidental de moral e de ética não é absorvido pelo psicopata. E quando ele o absorve, é meramente como discurso de retórica para dissimular o discurso e para desmontar o discurso. Ele usa o discurso a favor dele, destruindo o ponto, a matriz, da raiz do pensamento discursivo em si. Entenda, todo comunista, mente, é agressivo e é dissimulado. Faz parte da mentalidade dele. A pergunta é, a reconversão é possível? Não. Um psicopata não se reconverte. Ele é naturalmente psicopata, ele nasceu psicopata, ele vai morrer psicopata. Isso é clínico. Qual é a reconversão possível? Uma interferência direta de Deus. Exceto isso. Não há possibilidade. Um psicopata se ajusta à sociedade? De jeito nenhum. Aquela menina, por exemplo, que matou a mãe, o pai, e que agora foi solta por bom comportamento. Psicopatas são assim. Eles, aparentemente, agem com bom comportamento, mas tudo aquilo é minuciosamente planejado. Minuciosamente planejado. Este livro aqui é fundamental para entender isto. Este rapaz leva dez anos preparando o assassinato da família. como é que ele resolve assassinar a família? Desde o bebê, ele quer assassinar a família. Uma vez, uma mãe conta, a mãe dele conta um conto em que havia um atirador de arco e flecha. Ele pede para que ela compre arco e flecha para ele. Treina, 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 treina durante dez anos. Depois que ele se tornou um exímio atirador, ele mata todo mundo. É assim que funciona um psicopata. Ele não tem noção de tempo. O tempo, para nós, que transcorre dentro de limites, para o psicopata não existe. Então, a mentalidade dele é atemporal. Só nisso ele já ganha. Já tem uma grande vantagem. Porque todo projeto que ele começa não tem tempo para ser executado. quando é o tempo que será executado o projeto. Exatamente quando estiver pronto. Então, se levar cinquenta anos para que o projeto esteja pronto para ser executado na sua integralidade, ele vai demorar cinquenta anos planejando o crime, minuciosamente, revendo. É um estrategista. É por isso que é difícil ou é quase impossível para o indivíduo normal lidar com um psicopata. Qual é a saída? Você tem que identificá-lo. Se você não o identificar, você não sabe. Este livro te mostra como identificar. Muito bem. Portanto, o que o comunismo mundial criou é, antes de tudo e sobretudo, uma guerra cultural. Uma guerra cultural. Isso significa que uma guerra cultural traçada em cima do parâmetro da mentalidade psicopática, o outro é um inimigo em que ele tem que ser destruído ipsis literis. Ipsis literis. O outro, no caso que somos nós, que não somos comunistas, o objetivo da mentalidade psicopática, da guerra cultural, é, literalmente, destruir o inimigo. porque somente através da destruição, qual é o objetivo com a destruição? Refazer o mundo sobre a mentalidade psicopática. Essa é a razão pela qual eles foram destruindo, literalmente, todos os intelectuais, toda a cultura, toda a pessoa, toda a arte, toda a história, que não é, não se enquadra dentro da mentalidade psicopática comunista, porque o comunismo é uma religião política que pretende destruir o Ocidente para implantar a sua religião política. Vou dar um exemplo de ataque. Portanto, a mentalidade revolucionária psicopática no campo da intelectualidade tem como meta, ela não foge desse preceito, ela tem como meta destruir intelectuais que não são psicopatas, destruir movimentos que não são psicopáticos. Muito bem, vamos entender o seguinte, o comunista é psicopata, ele mente, ele agride, ele dissimula. Toda a estratégia do comunista é de destruir o outro. Quando Olavo de Carvalho manda um comunista, um esquerdista, um psicopata tomar naquele lugar, ele está utilizando da mesma ferramenta desconstrutiva da mentalidade psicopática. Porque a mentalidade psicopática não é uma mentalidade que você converse e consiga debater ideias. Psicopatas não debatem ideias, eles agridem. E a agressão é para destruir a pessoa. Se você se deixa destruir e acha que pode combater o psicopata com argumentos, pronto, você será levado ao cada falso. Você é uma vítima e uma presa facílima para ele. Portanto, não há outra forma de rebater argumentos de psicopata que não seja utilizando contra ele a mesma agressão. e é somente uma agressão verbal. Portanto, entendam de uma vez por todas, nós estamos dentro de uma guerra cultural. Esta guerra cultural, o inimigo nos tem como inimigo. O outro lado, aliás, desculpe, o outro lado estabeleceu que a civilização ocidental cristã é inimiga e ela merece ser destruída. se isso não for entendido com a gravidade que é, vejam vocês que o PT durante décadas não dialogou com ninguém. Ele acusava todo mundo de ser imoral, de ser ilegal. E ele era o partido da moralidade. Isso é uma estratégia psicopática. Quando eles chegaram lá, mostraram que vieram, pronto. É assim que funciona. Não acreditem em nenhum esquerdista. Não acreditem em nenhum partido de esquerda que se autodenomina de esquerda dentro do Brasil. Todos eles são mentirosos, são agressivos e são dissimulados. Parta sempre do princípio de que ele vai mentir para você. Mentir para o outro é dever moral do comunista e do psicopata. Porque você nunca pode saber qual é o plano que passa na cabeça dele, a não ser que você faça parte do quadro. Como reagir? ao psicopata contra atacando no mesmo nível. No mesmo nível. Se ele não tem emoção, você também não pode ficar com pena dele. Essa é a razão pela qual Olavo de Carvalho bate duro. Duro. Em cima de comunistas, de intelectuais mentirosos e falaciosos esquerdistas e de psicopatas delirantes e políticos delirantes. Não há outra forma de combater essa gente. Não há outra forma. É preciso entender que nós estamos numa guerra, não há diálogo possível com um psicopata. E por que que o ocidental não entende isto? Porque o ocidental na sua maior parte das pessoas são pessoas normais e sobretudo porque a cultura ocidental cristã é uma cultura em que existe a possibilidade da salvação e da conversão. Portanto, se você errou ou se você pecou, a cultura ocidental cristã permite, admite que você se recomponha dos seus atos falhos. Por uma vontade e uma decisão pessoal, não é necessariamente por uma interferência divina? A cultura ocidental cristã admite esta possibilidade do indivíduo fazer, ter sido um assassino e depois arrepender-se sinceramente dos seus pecados. Esta não é a mentalidade psicopática. Um psicopata jamais se reconverte. Por quê? Ele não é um doente mental. É preciso entender isso. A única coisa que nos impede de matar a sua mãe, de chutar o cachorro, de assassinar pessoas, é o seu crivo emocional, a sua moral e a sua ética, que estão dentro de uma esfera da transcendência. O psicopata não tem isso. Ele não tem mesmo por mais bonitinho, por mais floreado, por mais aparentemente dócil que seja uma proposta de um comunista, de um esquerdista, entenda que ele faz a proposta, inverte os termos e ele está minuciosamente planejando uma arapuca para que você caia dentro. O psicopata é sempre um predador. Nós somos a presa. Enquanto a sociedade continuar achando que comunista é gente normal, pronto, ela será conduzida como rebanho para o abatedor. defendam a escola sem partido, defendam-se em Olavo de Carvalho, defendam-se em qualquer outro intelectual sério que não é psicopata. Característica de alguém que não é de todo psicopata, ele destrói tudo aquilo que é normal, que é ético, que é transcendente. Nós estamos numa guerra cultural. O Brasil está cheio de psicopatas. Vamos aprender a reconhecê-los. Acompanhe-los.